O leilão pode ser feito ou contemplando a arrecadação, que é como sempre o Brasil fez, é uma modalidade, o leilão pode contemplar o cidadão e a sociedade. Nós entendemos que a grande oportunidade que o país tem agora de dar resposta à ansiedade que o setor de telecom percebe todas as vezes que está presente em audiências na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em que a pressão daqueles que representam a sociedade é sempre no sentido de estendermos a cobertura. Toda vez que isso acontece, nós sabemos que para que um projeto possa estender a cobertura, é preciso que ele tenha um sentido econômico e, nesse sentido econômico, se ele não for arrecadatório, ele é muito mais fácil de ser atendido. Então, além do cuidado com a questão técnica que o setor de telecomunicações tem colocado especificamente no leilão dos 700 MHz agora, nós mais uma vez apelamos para o sentido de fazermos leilões que contemplem a sociedade mais do que a arrecadação do Estado, que não é equivocada, pode ser utilizado até para outras finalidades que podem ser consideradas até mais nobres. Mas, na visão do setor de telecomunicações, respondendo às demandas que percebe da sociedade, principalmente através das demandas do Congresso Nacional, é no sentido sempre de estender. E o 700 MHz, ele é uma frequência que ajuda a isso, ela é uma das últimas oportunidades que nós teremos de fazer isto no país e que poderemos fazer de uma forma mais barata, de uma forma mais abrangente, se o leilão não for arrecadatório.